Olha Kicks! Kicks! Olha 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 Kicks! O que é isso, mano? Eu estou com isso, mano, esse nível. Olha lá, rapido. Olha lá, rapido. Olha lá, rapido. Olha lá, rapido. Olha lá que, olha lá, a verdade. Olha lá, é bem a verdade. Olha lá, olha lá e tradicional, a gente tem de vin hablar um pouco mental, então eles sempre sentam de vinos nuts. Para iniciarmos, ahem, é claro. É abenço Allez, Lau, Vamos a é realizar as várias as muitas coisas, vamos, vamos nessa das embalertas. Vamos lá. Vai, vem! Se aem, você quer que se voga que tem tem mais encar-se se troca de um cara do nosso uso feature. Passou, vire, vire, hai daí. Passou! Ei! Ei! Be close, be close! Be close! Desi, desi. O que é isso? O que é isso?